Só passando pra avisar que esse vídeo aqui é um reupload, porque o último caiu, literalmente, então, é, eu não queria perder ele, então eu tô reupando aqui. Então o áudio vai tá um pouquinho diferente e tal, mas nada que atrapalhe vocês. Dito isso, se prepare aí e bora pro vídeo, que ele tá muito bom. Icebergs. Com certeza você que me assiste já viu algum vídeo de iceberg, ou você que me acompanha há mais um tempo com certeza já assistiu um vídeo sobre. Pois eu tenho um vídeo de iceberg aqui no canal, mas depois de muito tempo sem trazer um iceberg, eu finalmente decidi fazer nesse final do mês, véspera de Halloween, ou no Halloween, eu não sei quanto que eu vou postar esse vídeo. Eu decidi fazer um iceberg sobre vários vídeos bizarros do YouTube, mas eu vou trazer algo diferente nesse iceberg. Ao invés de falar sobre vários vídeos em uma mesma camada, eu vou falar de três vídeos no máximo por camada, mas eu vou explicar bem detalhadamente o máximo que eu conseguir pra não ficar nada de fora. Esse estilo de iceberg é inspirado no canal Cartoonizando, então todos os créditos desse formato vai com certeza pra ele. E antes de começarmos, eu não recomendo esse vídeo para todos os públicos, pois tem assuntos muito complicados e bem pesados. Melhor você tomar cuidado na hora de assistir. Pois o YouTube é uma plataforma muito grande e tem muita coisa escondida aqui, barra assustadora. E eu garanto que pode até traumatizar. Mas ok, dados todos os avisos, vamos falar hoje sobre o estranho iceberg do YouTube. Só passando pra explicar bem rapidinho como funciona o iceberg. Seguinte, os icebergs são uma imagem que contém várias e várias informações obscuras sobre algum tipo de mídia ou algo do gênero. Quando cada vez mais fundo, mais bizarro ou desconhecido é a informação. Vai ser da mesma forma aqui, com a única diferença que quando cada vez mais fundo, mais assustador fica em não desconhecido. Ok, já que eu expliquei isso, vamos então pra superfície. Não te abraçam mesmo com o carregamento. Qual é a sua ideia favorita? A minha está sendo criativa. Como você conseguiu essa ideia? Eu só tento pensar criativamente. Don't Hug, I'm Scared é uma série que ficou bem famosa aqui no YouTube, devido ao seu nível de profissionalidade e bizarrice. A série fala sobre três personagens principais, o cara vermelho, o cara amarelo e o pato. O primeiro episódio começa tudo normal, os três estão na mesa, até que esse bloco de notas começa a cantar sobre criatividade. E junto com o bloco de notas, os personagens também cantam. Dá pra notar que esse vídeo foi feito pra ser similar a um programa de TV pra crianças. Por conta da música e por parecer que eles estão ensinando a como ser criativos. Mas de uma forma errada você me pergunta, então eu respondo. O cara amarelo é aparentemente bulinado da turma, então ele é impedido de ser criativo, ao contrário de seus colegas que podem ser. O bloco de notas tá com a tinta preta no quadro que ele pinta e ainda impede de escolher a sua cor favorita. Enfim, mas deixando essa parte de lado, é mais no final do vídeo que ele realmente fica bizarro. E por isso ele tá aqui. Depois de um tempo de música, o bloco de notas fala pra eles serem criativos e eles começam a brincar e fazer muitas coisas. Até que a música de fundo começa a ficar distorcida e o vídeo começa a ficar cada vez mais estranho. E aí vocês entendem o porquê dele tá nesse iceberg. É só lutar lá embaixo, pois a série em si não foca tanto no gore e sim muito na história, tendo duas temporadas e a segunda foi lançada recentemente. Então eu recomendo que vocês assistam. The Maker The Maker é um curta de stop motion de apenas 5 minutos que conta a história desse coelho ou sei lá o que seja isso aí. Ele começa olhando pros lados, meio confuso, até que uma ampulheta gira e um tempo determinado começa a passar. E ao mesmo tempo que a ampulheta gira, uma música começa no fundo. Uma das melhores partes desse vídeo, na minha opinião. De acordo com o que o tempo passa, aparentemente o coelho tem que fazer uma cópia de si mesmo antes do tempo acabar. Então ele pega o livro, faz tudo corretamente como tá indicado, fazendo suas roupas, seu corpo, sua orelha, seu símbolo na testa e tudo que se tem direito. Ele tá dando uma vida a uma cópia de si mesmo. O curta deixa claro que o personagem principal tem que seguir de acordo com o tempo. O personagem principal aproveita o restante do seu tempo pra passar um tempinho com a sua cria, com a criação que ele fez. Até que ele finalmente vai dar vida a ela, tocando uma música específica no seu violino. A música dá aquele tom de inspiração e finalmente dá vida a outro coelho. E o seu criador pode finalmente descansar. Assim que o seu tempo acaba. Ele dá um livro pro outro coelho continuar com o que ele fez. E nós terminamos aqui, exatamente onde começamos. Deixando implícito que todos esses coelhos vão ter que fazer isso pela eternidade. Com uma analogia à vida real. Nível 1, Águas Rasas Não vou mentir que pra mim foi difícil assistir esse vídeo. Mas vamos lá. Look at the clown é um vídeo que originalmente foi postado no canal Ronald Yoder's Your Entertainment. Eu não sei falar inglês, gente, desculpa. O vídeo consiste em uma pessoa que tem um filho que possui medos de palhaço. Só que pra essa pessoa que fez o vídeo, pra você superar seus medos, você tem que enfrentá-los cara a cara. Aparentemente esse método de enfrentar os seus medos vem de uma psicóloga chamada Shirley Beverly. Que obviamente não é uma psicóloga de verdade, sim uma atriz chamada Tilda Swinton. Mas infelizmente não tem como eu me aprofundar muito nessa história. Ou esse possível arg analog. Pois todos os vídeos desse canal foram apagados. Restando apenas alguns vídeos que foram reupados. Mas sem cronologia alguma com o canal principal. Enfim, o vídeo dos palhaços consiste em várias imagens de palhaços. E uma voz robótica dizendo, olha o palhaço. E ao passar do vídeo, as imagens vão ficando mais desconfortáveis e assustadoras. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Spongebob UK Vita Live. Ok, eu realmente não sei por que isso tá aqui. E também não sei por que eu vou trazer isso aqui. Mas enfim, é simplesmente uma animação feita pra ser bizarra. Com a música do Bob Espongebia toda bugada. E uma animação completamente mal feita de fundo. Sendo originalmente postado no canal Stringename. E não tem muito o que falar sobre essa animação, cara. É tipo, só assista e tira suas próprias conclusões. I feel fantastic. Olha, eu não sei como é que eu tô falando disso. Mas primeiro observe. I feel fantastic é um vídeo super bizarro de um robô que canta. Mas não é só por isso que esse vídeo tá aqui. Porque ver robôs que cantam é normal, querendo ou não. O que faz esse vídeo estar nesse iceberg é a história por trás que criaram sobre esse vídeo. Teorias especulavam que, na verdade, o vídeo foi gravado por um serial killer. Esse serial killer fez esse robô. Você tinha amedrontado com gritos das suas vítimas. E ele criou esse robô que usa as roupas das suas vítimas. E programou elas pra falarem. Eu me sinto fantástica. Pra ele se sentir melhor. O que reforçou ainda mais essa teoria é que no meio do vídeo original é cortado pra uma gravação em VHS pra um quintal. As pessoas diziam que era ali onde o serial killer escondia suas vítimas. Isso foi provado ser falso. Depois de uma investigação do canal Scary Theater. Que descobriu que, na verdade, esse robô foi criado por um cara chamado John Bergeron. E ele queria que a robô fosse uma cantora de sucesso. Mas como vocês puderam ver, não deu muito certo. E depois que esse vídeo foi postado na internet, não teve mais volta mesmo. Todo o sucesso que ele queria ter com o robô foi por água abaixo. Devido a todas essas teorias de conspiração. Que, na verdade, eram... Seria o que? E a única coisa que ainda incomodam as pessoas é... O que... Caralho! Porque, no meio de uma apresentação de um robô, ele decidiu gravar o quintal no meio do nada. Não é como se já não bastasse todo o crião de terror que o vídeo já tinha. Ele ainda filmou propositalmente o quintal? A gente não sabe. E, provavelmente, a gente nunca vai saber. Nível 2 As Profundezas Ah, e daqui pra frente, amigo? Só pra trás. Robert Helpman é um canal que possui exatamente 12 vídeos. E, aparentemente, esses 12 vídeos contam uma história. Pra ser específico, contam a história da Daisy. Só que a Daisy é simplesmente um cabelo. Vamos lá. O primeiro vídeo postado por esse cara se chama Daisy Chegou. O vídeo é bem curto. E a maioria dele é filmando essa poltrona vazia. Até que dá uma espécie de glitch na tela. E o corpo aparece sentado nessa poltrona. E uma música bizarra começa a tocar. Depois desse vídeo, temos Daisy e os amigos. Que simplesmente é a Daisy parada e sem ninguém ali. Então, quem é amigos? O próximo vídeo se chama Daisy Se Acomoda. E é a primeira vez que nós vemos um cara com uma máscara. Que aparece no reflexo do espelho. No mesmo quarto onde a Daisy tava. E é muito bizarro. É muito desconfortável. Tem um áudio invertido de fundo. Mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Pois não, esse vídeo ficaria longo demais se fosse assim. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre esse canal. Fala aí embaixo. Enfim. O outro vídeo desse canal é apenas a Daisy. E alguma coisa deitada do lado dela. Depois é a Daisy alimentando, entre aspas, os pássaros. Depois disso é um vídeo que supostamente ela caiu da escada. E quem só corre ela é o mesmo cara da máscara. O próximo vídeo é a Daisy brincando de esconde-esconde. E logo depois, o penúltimo vídeo se chama Daisy fez bagunça. E o cara de máscara bota ela em cima da pia. Começa a arrumar alguma coisa ali que não dá pra entender muito bem. E finalmente, o último vídeo desse canal se chama Daisy vai embora. Que mostra o corpo da Daisy no chão. Até que do nada o corpo dela some. E entra o cara com a máscara. E ele fica parado. Até que o vídeo acaba. Esse vídeo são estranhos e completamente desconfortáveis. Vou transmitir a mensagem que tá tudo certo. Mas é estranho explicar esse sentimento que eu tô tendo. E eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor sobre isso depois. Treats for Beasts Treats for Beasts é um canal de animação bem bizarro. Mas o vídeo que chamou a atenção das pessoas e me chamou a atenção foi esse vídeo chamado I Love Jesus. Não tem muito o que falar. Apenas assista e tire suas próprias conclusões. I Love Jesus é obviamente pra passar uma mensagem de fanatismo religioso. Tá bem escancarado do que ele se trata. Mas esse canal conseguiu deixar essa mensagem bem clara com um vídeo que me deixa muito desconfortável. Mesmo a animação sendo feita no page. E tem outros vídeos tão bizarro quanto. Mas não vale a pena falar deles aqui. É apenas um canal de animações bizarras que tenta passar mensagens através desses vídeos. E é um vídeo mais bizarro que o outro. Vão lá e assistam por conta própria. Vigilhar soatinhos. Vigilhar soatinhos. É um vídeo difícil de explicar. Assista primeiro. Vigilhar. 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 Quando você vai so yapmış. Vigilhar. Vigilhar. Sim, esse é o vídeo que tá até no fundo desse SBR. Esse vídeo não faz o mínimo de sentido e eu até tentei achar alguma coisa por trás da história desse vídeo que faça sentido, sei lá, qualquer coisa. Mas não, eu não achei nada. Nesse mesmo canal tem um outro vídeo, só que é um vídeo de um show aleatório, de uma banda aleatória. E são só esses dois vídeos e mais nada. Eu não faço a mínima ideia do que se trata esses vídeos. E principalmente esse é um cara que simplesmente tá dançando com uma roupa estranha e uma maquiagem bizarra. E eu não sei, cara. Ah, é, aparentemente esse é um dos vídeos que vão nos deixar na eterna dúvida do que se trata esse vídeo. E a gente nunca vai saber direito. Nível 3. Águas insondáveis. Seguinte, já estamos quase no final do SBR e como eu disse lá em cima, quanto mais fundo for, pior vai ficando. Então eu vou dar o último aviso. Daqui pra frente, as coisas ficam cada vez mais pesadas e ainda mais chocantes. Assista por sua conta em risco, ok? Oi, Walter. É, vamos lá. O vídeo começa com esse cara ligando a câmera e aparentemente enviando uma mensagem para o Walter. Ele fala que ele saiu pro shopping e encontrou uma garota maravilhosa. Eles fizeram compras juntos e depois das compras ele a levou pra casa. Depois disso, o cara que tá gravando decide mostrar a mulher. Ele diz que ela não gosta tanto de câmeras, mas ele vai tentar mostrá-la. E quando ele mostra, nós vemos a mulher amordaçada e dentro de um quarto escuro e muito pequeno. Esse vídeo é chocante, mas o pior de tudo é o contexto ao qual ele foi postado. Esse vídeo, por ter aparecido nada, gerou suspeita nas pessoas. Pois a mulher do vídeo era similar a uma mulher que tinha desaparecido dois meses antes. Kyla Berig. Mas isso logo depois foi desmentido quando o criador do vídeo se desculpou por um transtorno que o vídeo tinha causado. Mas isso só foi anos depois que ele vinha se desculpar. Então a galera na internet ficou anos e anos procurando e investigando esses vídeos. Ele desmentiu o vídeo e ele falou que não passava de uma atuação. E que logo depois disso, as pessoas encontraram outro vídeo dos mesmos atores. Só que era um vídeo bobo. Então sim, tudo não passava de uma atuação. Mas o que ainda nos assusta nesse caso, e é o que eu queria falar, é que... Cadê... A Kyla? Até hoje não temos quase nenhuma informação sobre ela. E pensar que esse vídeo pode ter atrasado de alguma forma as investigações, torna esse vídeo ainda mais assustador. Eu até fui atrás de saber o que estava acontecendo com ela. Mas o site mais atualizado que falava sobre esse caso é de 2021. E aparentemente não tiveram muito progresso ainda nesse caso. Em busca de achar a Kyla Barrick. O que aconteceu com ela. Será que ela tem algum envolvimento com esse vídeo, querendo ou não. Será que ela já viu esse vídeo. Será que ela está viva. Isso são perguntas que a gente vai fazer. E a gente não sabe se a gente vai ter resposta. Miss Shea. Isso aqui todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. Um momento em que na época era bem mais assustador e perturbador que hoje. Mas depois de tanto pesquisar sobre coisas bizarras. Fazendo esse vídeo. Eu meio que estou acostumado com isso. Miss Shea era um canal que postava curtas sobre essa personagem com o rosto de malenquim. Quando o vídeo foi postado na época. Ela pegou inúmeras views por conta da sua bizarrice. Não sei se ela vai ao certo qual é a sua história. Mas a história bem mais aceita pela galera. É que essa criatura. Era uma mulher. Uma modelo. Que sofreu um terrível acidente. Assim tendo seu rosto completamente desfigurado. Mas o ponto principal dessa história. É o fato da mulher ser modelo. A mesma ficou devastada depois do acidente. E com alguma forma de corrigir o que aconteceu. Ela pegou partes de manequim. Para tentar ficar bonita novamente. Mas é claro que essa história não é real. Não para a nossa realidade. Mas sim para a da personagem. Ai. Ela não passa disso. Apenas uma personagem. Todo mundo já viu esses vídeos. Então é muito louco como a galera queria teorias. E teve realmente gente que acreditou nessa versão da história. E é muito louco pensar que como é fácil manipular. E transformar qualquer vídeo em terror. Hoje em dia. Nível 4. Escuridão abissal. Bom. Todos esses vídeos conseguem ser bizarros. Mas de formas diferentes. E estranhamente desconfortáveis. E todos de uma forma diferente. E olha. Eu revirei esse YouTube Brasil. Para tentar achar algum vídeo que explicasse esse canal. E eu não achei nada. Então eu fui atrás de um gringo que explicasse. E eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Para caso vocês queiram ir lá ver por conta própria. Todos os vídeos desse canal tem títulos estranhos. Ou com as letras de cabeça para baixo. Ou com caracteres diferentes. O terror que esse canal causa é diferente. Pois tem um vídeo em específico que é apenas uma pessoa comendo com barulho de fundo. E isso gera uma perturbação enorme que assiste por algum motivo. Além de todas as thumbnails serem tão estranhas quanto os vídeos. Esse canal é tão conhecido e tão misterioso. Que tem uma página na wiki só para ele. Mas tá. Algumas teorias indicam que esse canal é um arg. Ou analog. Por conta de mensagens subliminares nos vídeos e afins. Pode até ser. Mas com que objetivo esse canal faz esse args? Até que uma pessoa divina compilou os vídeos desse canal em playlist. E ainda em ordem. Então sim, isso é realmente um RG, um arg. Possuindo mais de 100 vídeos diferentes. E alguns com ainda mais de uma hora de duração. E com mais outros canais envolvidos. Essa história é enorme e ainda rola uma investigação em relação a ela até hoje. Então eu recomendo vocês pesquisarem por conta própria. Vale a pena, eu garanto. E eu só não falo mais sobre esse canal. Porque esse vídeo vai ficar enorme. Ok, esse aqui eu gosto muito. Tem pessoas nessa casa. Ou tem algo de estranho acontecendo nessa casa. É um analog feito pelo Adult Swim. Conta a história de uma família que está sendo observada por câmeras por toda a casa. Esse sistema de segurança relata e armazena todas as informações sobre essa família. Ou qualquer pessoa que se socialize com ela. Essa história gira em torno de uma suposta doença chamada Lynx. Possui diversas formas de contágio. E suas formas de combater ainda são meio confusas. Alguns dizem que uma argila específica. Pega de um pátio de uma prisão. Pode combater essa doença. Mas outros dizem que essa mesma argila. Pode causar a doença. É tudo muito confuso. E essa história não se prende apenas a um canal. E sim outros canais, sites e muitos documentos para explorar. Tem um vídeo impecável no Retour. Que explica tudo com o máximo de detalhes possíveis nesse vídeo de mais de uma hora. Olha, mesmo sendo louco. Eu recomendo muito que você assista. Porque tá incrível. Ao longo das gravações que são relatadas para a gente. Vai tudo ficando mais e mais estranho. Cada vez mais desconfortável. Temos gravações de anos. De Natal. De Ano Novo. Só que é estranho. Não dá para explicar. É uma sensação muito louca. Que só assistindo você vai entender. A little engine, a double-crossing engine That let us build up the power And the strength And the will And the love To shatter the chains around us To fly, Madison Alan Tutorial Alan Tutorial é um canal deveras interessante. Alan Tutorial é um canal que começou como um canal de tutoriais completamente inúteis. E extremamente morfeitos. Tudo começa quando no meio de um tutorial O Alan interrompido por um barulho muito alto. Aparentemente tinha alguma pessoa batendo na porta dele muito forte. Só que depois desse vídeo. Ele postou um outro chamado. Como escapar de um quarto escuro. E encontrar a luz. Mas o mais estranho é que. Quando ele está escapando. Ele olha uma mulher entrando para dentro de casa. E logo ele recua. Aparentemente ele deve estar com medo. E a partir daí que as coisas começam a mudar na mente do Alan. Depois disso o Alan foi tentar gravar um vídeo sobre ar-condicionado. Porque no meio do vídeo ele se machuca. E a mão dele começa a se agrar bastante. Mas ele simplesmente não para de gravar o seu tutorial. Até que o Alan aparece gravando um tutorial de. O que fazer quando você estiver preso do lado fora de casa. E aparentemente. Ele foi expulso de casa. Por quem? Por aquela mulher? A gente ainda não sabe. Mas calma aí. Que piora. E a partir daqui que os tutoriais começam a focar mais na sobrevivência do Alan. Já que ele foi expulso. Alan começa a ficar cada vez mais louco. De gravar tutoriais ainda mais sem sentido do que nunca. Do nada. Ele aparece em uma sala toda branca. Em uma mesa. E a cada vídeo que ele grava. Ele ganha um dólar. Por alguma pessoa que passa ali. E deixa esse dinheiro por debaixo da porta. Depois de um tempo. Chega ao ponto que o Alan simplesmente. Surtou o cabeção. E ele começa a fazer tutoriais ainda mais sem sentido. E ele aparenta estar em uma situação deplorável. Ou até mesmo em cativeiro. Ele é tratado como um animal. Ou até pior. Tenta sair. Não consegue. Tudo começa a ficar mais surtado. E continua tudo muito sujo. Até que ele finalmente consegue escapar. Fazendo um buraco. E ele consegue fugir. E esse é o último vídeo que ele postou. Nesse canal tem toda uma simbologia por trás. Tanto das cores. Tanto da mensagem que ele passa. Eu também posso gravar um vídeo sobre esse canal. Apenas sobre esse canal. Porque eu acho que daria um vídeo inteiro só sobre ele. E é. É. Depois disso tudo. É aqui que eu me despeço de vocês. Eu genuinamente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que deu muito trabalho. Meu Deus do céu. Enfim. Eu vejo vocês numa próxima. Feliz Halloween. E é isso. Beijão. E é! E é esse vídeo. 전a. Fez! E é isso. E é isso. Amém.